Olá! Boa tarde, sou o Paulo Pentea Estreia e vim falar sobre o Tires aqui, como podem ver. Eu estou um bocado nervoso de fazer a apresentação para tanta gente que não conhece, portanto, valorem-me algum embaraço e algum trabalhice que seja. Ah, peraí, é com isto. Portanto, eu trabalho na Amish e, no fundo, sou um aplicativo de software em Java. Tenho mais de 10 anos de experiência em tecnologia Java, mas é muito poeta. Portanto, é um bocado estranho quando eu recebi um convite para vir a fazer uma apresentação a NetPoint, mas nós vamos falar sobre uma tecnologia que é um pouco... claro, certo? Qual é o mundo? Não só o mundo de Java, como também o mundo de Modnet e o mundo web, certo? Ou mundo web, exclusivamente. O que é que nós vamos falar? Vamos falar de uma apresentação breve do que é que é o TypeScript, quais são as vantagens. Vamos fazer uma evolução do código tradicional JavaScript para o código TypeScript e vamos ver o que é que esse código que é feito em JavaScript. Vamos ver que, no fundo, vai resultar em código JavaScript comum. E, no fim, para dar tempo para o local, vou aprender assim uma leve, vou dar uma micro-applicação que vai demorar-se um bocadinho, mas não vai demorar muito, certo? É isto que vai falar. Vamos dar um tempo mais devagar. Vamos ver por tudo. O que é o TypeScript, então? Tem aqui uma coisa muito gírica, é o TypeScript. Eu sou uma pessoa que não gosto muito de linguagens dinâmicas. Porque eu não gosto de apanhar os erros em runtime e já estou... Nessa altura, quando elas ocorrem, já estou focado noutra coisa, já não entendo o que é que eu tinha feito, tenho que voltar para trás. Portanto, eu gosto que o computador me ajude e que detecte os erros o mais ser possível, e estou procurando o problema, resolvo o problema, depois se me dizer. Daí o Tatic Typing, que é uma coisa que o TypeScript introduz, aliás, o próprio nome Type, dos tipos ao JavaScript. É um transpilador, que é isto. Para a nossa experiência é esta. Transpilador é nada mais, de uma forma muito simples, é um conversor de um determinado tipo de código, fonte, noutros códigos de fonte. É isto. Não compila, não faz nada, converte um código, um idioma, para outro idioma. E, acontece que, neste caso, o TypeScript vai converter para o JavaScript algo baseado lá, como características em o TypeScript 6. Portanto, o teste que a senhora não está fechada, elas ainda estão a terminar isto, ainda estão a terminar, mas, entretanto, o TypeScript já se avançou e já começou a introduzir as características que só vão surgir no JavaScript 6. Ou seja, JavaScript 6, agora, e, óbvio. Mas, depois, obviamente, traduzido para JavaScript 3, o JavaScript normal que toda a gente conhece. O que é bom, porque, hoje em dia, todas as plataformas não só usam JavaScript 3, neste momento, no DGS, no browser, o JavaScript seja. Não tem a ser nada de JavaScript, o JavaScript 6. O JavaScript permite desenvolvimento de JavaScript esclavo. Ou seja, a esclavo, no sentido de, conseguimos ter um grande code base, temos muitos desenvolvedores, programadores em JavaScript, para poder trabalhar, ou, devido à sua natureza estática, permita realmente todos estarem colaborar sem desenvolver grandes esquemas de testes sanitários para validar a confiança do código. Portanto... Nesse sentido, escalar tão não em termos do público que eu já... É extremamente semelhante ao JavaScript, o que permite cativar, ou trazer assim, muitos programadores em JavaScript, milhões de programadores de JavaScript que existem, podem facilmente começar a programar JavaScript. Realmente, é uma linguagem muito simples. Não, não... A imediência JavaScript entra, praticamente, na linguagem. Mesmo. Agora, está feito. Oi! E o TypeScript, quando compilado, compila para JavaScript. É, no fundo, JavaScript. Quer dizer que, posso fazer chamadas de bibliotecas JavaScript, posso utilizar de bibliotecas JavaScript, há uma interoperabilidade com o JavaScript bastante grande, total, absoluta, 100%. Nomeadamente, o próprio código JavaScript gerado pelo TimeScript pode ser evocado por outras bibliotecas JavaScript. Portanto, Quais são as vantagens de usar este tipo de linguagem? Pode ser uma delas de JavaScript, realmente. É poder ser adaptado por... programadores de JavaScript. As vantagens. Na minha experiência, que não é muito, é claro, não se refere a JavaScript, uma das coisas que eu, realmente, olhar para o JavaScript vivia, realmente conseguia ser bastante complexo, em termos de... Se nós fôssemos localizar algumas práticas da elaboração do JavaScript, ele conseguia ser algo vagoso, e algo difícil, ou, pelo menos, a prática, legibilidade. E com a introdução do TimeScript, realmente consegue-se ler perfeitamente o código que a gente escreve, não é? Introduzindo conceitos, tipo, sei lá, classes, de objeto-orientado, que tornam-se as coisas muito mais perceptíveis e a herança de uma forma muito simples e pouco verbosa. Ok? Portanto. O código geral, houvesse as melhores práticas. Isto quer dizer o quê? que o código JavaScript, como deve ser, é garantido pelo próprio JavaScript. Eu, muitas vezes, quando as fazia, faço JavaScript, eu nem sempre, houvesse as melhores práticas. E, muito código que eu encontrei, no JavaScript, realmente, também me aludecia muito as boas práticas. Era assim um... eu diria que o 80% tem uma salada. Com o TypeScript, pronto. Ele, queríamos, o código, o código JavaScript, como deve ser. Nós não temos de preocupar com essa, com essa geração. Ok? Prontos. Mais uma vez. O fato de ser o TypeScript permite, serias, aplicações de artes buscas, com um grande nível de confiança, porque, como é equipado, ele já nos está a fazer uma validação prévia. E, mais uma vez, conseguimos trabalhar um grupo, com muitos programadores, com muitas linhas de código, e ter alguma confiança no código pão-desagrado. E, mais uma vez, sendo um código static-type, permite-vos criar ótimas ferramentas de desenvolvimento. Eu não sei qual é a vossa experiência em geral, mas, quando eu codifico já desse tipo-te, às vezes, faz-me falta intelligence. Autocomplete. Autocomplete, que é uma soma melhor de palavra em inglês antes. Obrigado. Falta um autocomplete. E, com linguagens táticas, consegue-se ter este tipo de funcionalidade muito mais fácil. Ele consegue alincar com todas as bibliotecas as bibliotecas que nós tínhamos. Nós precisamos de ter todo o código visível, o que seja, para criar o autocomplete. Vamos começar a falar em contato script. O que é isto? O que é que nós vamos falar? Vamos falar nos tipos. A introdução de tipos, depois de arquivo script, porque arquivo script não tem tipos. de arquivo script, ou, pelo menos, no quadro não se declara, são inferidos. Vamos falar em classes. Vamos falar em xeneicos. Que é uma da guia, que é uma coisa que realmente pode visitar por tempo. Ah! Só assim, um pormenor. Portanto, isso aqui não está fechado. Ele chegou à versão 1.0. Portanto, mas está lá bem perto. Está 0.9. Portanto, a release definitiva está lá de chegar. Apoio a talca atrás. Acho que não. Ainda não. Vai falhar. Mas, mas, está próximo. Está próximo. Portanto, aquilo que nós estamos a dar, já está muito próximo da versão final e não irá, já nesta altura, acho que já não irá haver alterações em termos de interface, a país, ou o que quer que seja. Portanto, o que nós vamos falar, já é definitivo. Vamos falar de módulos. Módulos que são, são os namespaces. lá que nem conheço quem já conhece. vai ter que ser. Mas, uma herança. Aqui, o nosso softcode, qual a herança, que a gente deve conhecer, não devia conhecer, e os interfaces. A seguir, vamos, então, falar de cada um deles e vou começar, vou-vos mostrar, qual é o que vai permitir evoluir de um JavaScript normal para um JavaScript, full JavaScript, abandonando outros sistemas. e vou fazer uso da página de web que eles têm, que é fantástica, para mostrar, para nós fazermos as nossas experiências e ver o que é que vocês escreverem em JavaScript, o que é que vai acontecer em JavaScript, o nosso playground. Tipos. o que é que nós fazemos? Temos aqui, há curtinhas, é assim. Permite definir diferentes funções. como se eu querer escreve-me uma função e já desse tipo, normalmente, não me diz sequer que ele está a obter de entrada. Nem de saída. Não sei se é um string, se é um booleano, não me interessa. Hum? É uma VAR. É uma VAR. Não, não é uma VAR. Não é uma VAR. É uma VAR que faz, tu não está a conseguir um LITOS o que é, uma função. Diz lá, ele e esta função é do tipo, tem um parâmetro do tipo string, um LITOS. Diz lá. Isso é uma VAR. 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 Quando ele entrar, volta-se ver, é um TANK. Neste caso, o TANK-FIP permite tu definires qual o tipo esperado e se lá dentro tu tiveres a fazer operações sobre esse tipo como são permitidas, está com medo de compilação. E para definir as variáveis, obviamente, como tu disseste, nem eu digo na variável, esta variável é outro tipo booleano e só pode aceitar valores booleanos. Se eu tentar pôr ali um number e depois mais à frente, se eu puder tentar fazer outras coisas faz certo com isso e dar erro, o computador já me avisou. Então, que aí é das coisas maravilhosas, o computador avisa todas as coisas. Então, vamos mudar aqui o quadro e vamos começar a mostrar isto. aqui, eu tenho só um pouco de paciência lá que nos funciona, desligar, 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 ok. Então, isto é o quadro tradicional do JavaScript que nós temos, vamos começar. TypeScript e JavaScript para começar, Funciona perfeitamente, nós podemos criar uma função em JavaScript, funções, código, ou seja, a única coisa que muda aqui é a extensão, fechei um negócio aqui de guarda, extensão .ts, depois mais na frente nós vamos ver isso num projeto de visual studio. Isso funcionará, eu acho que não falo bem, porque eu não sou, não tenho a diferença de visual studio, mas pronto. Portanto, função normal, JavaScript, o que é que isto faz? Vamos descobrir isto, o que é que isto faz. Portanto, aqui nós temos o quadro em taxe tipo e aqui, o equivalente, vamos ver, é exatamente o mesmo destaque que vão lá para o outro. Aqui ainda não tem, 90 picos, não tem nada. Então, vamos só para ver, só para ver o que o gajo faz. E depois explica a relação a ela. Se é louco, é um alerta, mas não, temos, e a bandeira está ali. Ok. Portanto, temos aqui a função, só para explicar rapidamente o que é que está aqui, é o que é que está aqui. Vou explicar rapidamente o que está aqui, isto é, é, uma função que percebe um, um peixe, de uma verdade, e depois executa este texto aqui, com a catena, e executa, aqui, adiciona um botão, e depois executa um alert, mostrando o valor que nós passamos para a interpretação. Ok? Ah, isto, isto, ok, vamos, 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 vamos alcançar para o passo seguinte, então, que é a função de tipos, pelo termo que nós estamos a falar inicialmente. temos que começar a converter isto, para TypeScript, então. Coisa muito simples, o que estava a falar à bocada, é que as funções, agora podem ser tipos, posso chegar aqui, e, este é o tipo de string, começamos a dar erros, com o computador principal, a verdade. Isto é que é muito bom este playground, é um editor completo, por assim dizer, mostra-nos, para testarmos, mostra-nos tudo, mostra-nos algo completo, mostra-nos erros, mostra-nos, mostra-nos, hints, tudo. Inmediatamente, eu chego aqui, e mostro-nos uma mensagem, fantástico, é uma alegria, isso para testar, é muito bom. Portanto, eu estava a dizer que isto aqui, não aceita, a assinatura tem que ser, não pode ser objeto. É tudo bem. Só, só para complementar, não é só um editor completo, é o mesmo que nós temos no Visual Studio. Fantástico, eu não sabia isso. É exatamente o mesmo. aqui está em web, não é? Visual Studio, não sei se tem motor. O Visual Studio também, como é dessa forma? Fantástico. O 2013, correto? Sim, o 2013, sim. Não, o 2013, ainda não experimentei. Não, eu não experimentei para fazer isto. Eu só queria dizer que é fantástico, e o facto de estarmos em web, e temos essas mesmas funcionalidades, eu não preciso instalar o Visual Studio, nem nada, e acho que é uma ferramenta fantástica. Eu, é vindo a muito jeito para os snippets, chegar aqui, em vez de estar a arrancar o... porque eu não uso o Visual Studio. É verdade, eu não uso o Visual Studio. Eu não o conheço, não o conheço, Eu não o conheço, não o conheço. Para isto também não uso o Eclipse. Mas podia usar, quando são os projetos completos em Java, sim, o Eclipse também tem plugins. Isto não é uma tecnologia exclusiva do Microsoft, como já tinha visto anteriormente. E em Java, temos o Eclipse, tem plugins para trabalhar diretamente com o TypeScript. Portanto, se nós estivermos num projeto Java, que seja, o back-end seja feito em Java, e a produção que vai aí, no carro ideal, também seja feita em Java, em motor de Java, podemos usar a tecnologia TypeScript, tudo imitido, tudo num só projeto, tudo num só ambiente de desenvolvimento. Sem problema. O que é muito bom. Uma coisa boa que a Microsoft fez, foi disponibilizar esta maneira de trabalhar a toda a gente. Portanto, continua. Isto, é o que, no fundo, está a fazer. É ele avisar-me, realmente, que eu tenho que escolher o tipo correto, na mesma situação das funções. Eu, por exemplo, se quiser aqui chegar, e disser que isto aqui, por exemplo, devolve-me um ímã, perdão, ele começa a dar aqui um erro. Ok? Porque ele, não, não, está incorreto. Ok? Eu posso, se assim desejar. aliás, ele faz muitas deduções, ou seja, inferno muita coisa, ele é inteligente a esse ponto, nomeadamente, a dizer-me que a função, ah, deixa eu ficar mal. Tem-me poder uma string, aí vai estar a deixar que está mal. Está mal. Depois vamos mandar um string. Acho que. Eu inferno que esta string é do tipo, que esta função é muito bom, do tipo string, e obviamente, não pode trazer para todo mundo, dá um pequeno papo para acabar fazendo. Ok? Portanto, nós vamos voltar aqui outra vez, ó, o nosso. é uma coisa nova, que não existe já de títulos. é uma coisa nova. Ou seja, vamos falar um bocado do objeto-orientado, o que é muito bom. Portanto, a extensão-metólica e divisão, muito bem, de linguagens do objeto-orientado, é muito bom, facilmente entra neste tipo de tecnologia. portanto, portanto, estados têm construtores, em campos públicos, um construtor, a extensão-metólica, de uma só vez, todas as uma construtora, em alguma aparência, são incluídos na classe, como sempre, de campos públicos, e, como é que podemos ter de possibilidade de campos privados, porque eles nunca são expostos para fora da classe. Estadualmente agora passa a formar, eu acho que vou fazer o seguinte, este vai e vem, não, para se que seja a funcionar, e eu vou avançar, espero eu. Vou tentar não trocar entre o Strausser e o Slides, mas também temos tempo, não é? Portanto, vamos começar a transformar, isto numa classe, JavaScript tradicional, e agora vamos começar aqui, por um JavaScript bem organizado, em classes cinza e objetos, para as coisas muito mais fáceis de ser usadas. E eu vou vos mostrar isso, então. Portanto, funciona geralmente em JavaScript, e agora vamos ver, depois ver aqui deste lado, as coisas acontecendo. Portanto, olha, se eu me engano, isto passa a ser uma classe. Esta classe vai ter um construtor. Este construtor, depois vão dizer, ok, Regretinho isto não existe, vamos dar, ver o meu, agora rio, se eu fizer assim. Vamos fazer, dizer que... E aí está cá fora, que passa a ser uma função da classe. Pois não. Eu avisava-me. Depois que eu estou a escorrer isto... Ok. E aí está a inferir, naquilo que há um bocado que eu disse que ele me inferisse. E ela tem que dizer que eu tenho que declarar uma função que me arregava numa stringa. Ok. E agora, passamos num código normal para o script e junto. Então, isto, vocês podem ver. Isto é o que nós devemos usar quando fazemos JavaScript. JavaScript, como deve ser, com as práticas, é assim que deve ser criado. Eu, como podem ver, entre a legibilidade disto e a legibilidade daquilo, eu prefiro a legibilidade deste lado. Sem dúvida. Então, isto não começa a entrar com heranças e módulos e coisas do género. Então, isto vai ser uma coisa elegível. Muito obrigado. Pronto. E aqui está. No fundo, no fundo. Aconteceu isto. Isto. Fases. Parece uma coisa boa. E funciona. Vamos ver. Aí está. Está bom. No fundo, é sempre já no final. No final, vamos ter sempre já no sentido. Sempre já no sentido. Só que a função vai ser muito menos verbosos. Acho que eu já no sentido. Ok? E agora, aqui que eu vou entregar então a sentido, vou falar em genéricos. Que é uma coisa muito boa. Genéricos. Espeço-me só a virar a minha cálulazinha. Já que eu não vou olhar para os slides. Vamos aqui para ver que temos a saltar entre slides. Vou falar acerca de genéricos. Os genéricos são, obviamente, uma coisa que em JavaScript não existe. Tal coisa. Então, os genéricos implementam uma coisa que é o copy erasure. Ou seja, o tipo que nós declaramos nos genéricos, quando compilado argumento desaparece. Esse conceito de tipo desaparece do conceito de tipo. Não existe o lado do JavaScript. Então, esta função vai ser uma função genérica que vai aceitar um tipo qualquer. Poderá ser extremos, poderá ser índices, todo o género. Eu espero que este tipo de conceitos vocês estejam... Eu vou falar aqui com um... Supondo que vocês conhecem... Não é uma questão de experts. Mas, pelo menos, estes conceitos estejam a par. Serem o que é que são genéricos e classes e... Não, existe tal coisa, não é? Mas, quem trabalha em .NET, em 6Sharp, sabe que existe genéricos. Em Java também existe. Em Java também. Em Java implementa... Agora vamos lá de cima mais chegazinha. Implementa este tipo de genéricos, que é o type erasure. Que é, em runtime, o Java não retém o conhecimento do tipo. Mas, pronto. É uma das abordagens que existe, não é? Então, intuição dos técnicos. Como é que se trata o genérico? Aqui, claro, é assim. É muito possível mudar. Então, vamos remover nesta classinha. Vai passar a ser tudo genérico. Ok? E, então... Aqui, este gajo vai retornar um genérico. Em vez de retornar, o que é que é que ele estava assumindo? Em vez de retornar. E deu erro. Porque o genérico, quando está aqui a ser retornado, não se sabe qual é o tipo. Então, eu não posso assumir que o tipo vai ser isto. Uma serrinha. Não sabe. Portanto, o que ele saberá será este variável. Será do mesmo tipo, obviamente, por todas as duas partilhas. E aqui em baixo. É que realmente temos que pôr o nosso elaboro. Genérico. Fantástico. Vamos ver do outro lado. Nada mudou. Eu não sei se vocês repararam, não é? Tem parte que eu também não referi isso, não é? Mas, o código continua a ser exatamente o mesmo. O que eu estava a dar bocado. Sem alguma referência ao que são os genéricos. Continuando. Se nós virmos aqui, ele assumiu que o genérico é do tipo string. Obviamente que eu poderia chegar aqui e dizer, muito bem. Só para garantir. Isto é do tipo string. Do tipo string. Find it. A definição das variáveis. Agora, automaticamente, obviamente, ele inferma mais uma vez qual é o tipo da variável. E, a partir do momento que está definido, é aquele tipo que vai entrar. Ok? Não há aqui referência aos tipos. É isto. E, no final. Ok? Continuando. Vamos falar em módulos. Módulos. O que é que são módulos? Módulos. Como já havia de criar. São os namespace. São a maneira de eu organizar meu código. E, agora, eu quero que isto aqui esteja no namespace público. global. Eu quero que isto esteja organizadinho e dentro do meu módulo. E é isto que vamos fazer. Em JavaScript, como vocês vão ver, isto começa a crescer bastante. Não. São os materiais. O módulo inicial. Vamos chamar num giro e armes. E isto começou a crescer. Já começou aqui a ter algumas planilhações. Já começou aqui a criar uma variávelzinha. Já começou a meter estas coisinhas aqui. E, em realidade, se o objeto existe, não existe. E isto deve ser um módulo. Não é? Só cometemos esta coisinha. Mais uma vez. Forçando. A legalidade disto. E a poupança deste código. Isto precisa ser. Ok? Mais. Vamos ver. Aqui, a da aula deu a dar um erro. Ok? Uma vez que isto agora está no módulo. Preciso fazer de referência. Todo o seu caminho completo. Portanto, tem que meter ali o módulo. Tem que anteceder. Ok? Mas. Ele continua a dar um erro. Respetir. Porque. Todas as classes que são definidas dentro do módulo. Tem que ser. São privadas. Se vocês virem aqui. Ele não expõe essa variável. Está. Aqui no capçolamento. Portanto. Eu se quiser. Expor. Qualquer coisa para fora. Tenho que. Fazer esse porte. E ele assim. Criou esta variável aqui. Este acessor. E disponibilizou. O acesso. À base interna. Do módulo. Ok? Mais. Se eu quisesse ver módulos. Sobre módulos. Entre módulos. E tivesse um. 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 Um pouco mais extenso. Teria posto. Algo do género. Não perpite. E pronto. Para a igreja. Aqui. Ele não daria um erro. Aqui. Daria. Mais uma vez. Começaram a ver aqui. Isto aqui. Ele quer estar mais. Mais entregado. Já. Vai começar a ser. Doloroso. Além de não se perseverar. Ah. Agora é assim. A primeira. Aqui. Imagina rapidamente. O que é que está a fazer. Ah. Pois é. Uma coisa maravilhosa. Que é. Para mim. Eu gosto bastante isto. Que é. O autocomplete. Vamos dizer isto. Consegues. Ter o contrário. Como código já existente. É javascript. Ou eu. É javascript. E a própria. No início. Que eu acho. Começávamos a perguntação. Estavas cá no início. Não. Este código todo. Começou. Com. Javascript. Javascript. Ou seja. Javascript. É. TypeScript. Ok. O TypeScript permite as duas coisas. É teres os tipos definidos. Ou não teres os tipos definidos. Se não tiveres os tipos definidos. Ou se não tiveres os tipos definidos. Ou se não dá mal. O TypeScript é um. Ou se é um objeto. Que é do tipo N. Então. Podes usar o que fizeres com aquele objeto. É um objeto. De forma normal. Do javascript. Ou seja. Mas veja. A minha questão é. Estou a dizer. Estou a dizer. Estou a dizer. Estou a dizer. Imagina como. Com bibliotecas já existentes. Estou a dizer. Estou a dizer. Sentindo JavaScript. Devi teve um. Não. Não. Mas isto. Estou a dizer. Estou a dizer. Estou a dizer. A verdade é que facilmente tem que entender-lhe depois. Tu conheces os padrões e aí é que está a dificultar, né? Mas isso eu vou te explicar. O Tecna Assistente é uma equipa vencedora e o resto é uma equipa vencedora. Deixas relaxar no cantinho e no outro. O Tecna Assistente deve mexer. Mas isso tens de fazer, não é igual. Se conseguíses transformar o meu código de uma forma de um código, mais de menos, entender o que é aquilo que está a fazer. A verdade é que consegues à unha. Desde o momento eu não conheço. Existe um tecna, está aí, não é? Sobre bibliotecas legadas que permitem usar as suas bibliotecas como funções porque a gente está escrito fortemente ativado. É a facilidade que uma ferramenta deixe dentro, podiam fazer uns tweaks em algumas librarias que já existem. Sim, sim, sim. Então isso não tens. Às vezes não há jeito. Não tens esse tipo de... Mas não quer dizer que não venha a existir. Isso não faz parte do Tecna Assistente, mas poderá vir a fazer parte do fundamento das pessoas queridas. O Tecna Assistente, por exemplo, não faz parte do Visual Studio. Sim, sim, sim. Estás em primeiro conceito. Esse é o debate. Portanto, como já me distraí, estava a falar em genéricos, estava a falar obviamente em módulos, estava a falar de opa, como é fantástico, se isto permite. A linguagem é uma das coisas grandes. É eu permitir que consigo logo ver as coisas que é que eu tenho, o que é que eu não tenho, a assinatura dos meus métodos, dos meus espaços, o que é que é que seja. E pronto. Isto é uma riqueza que eu não... que o Enjado de Script só não encontrava. Ou encontrava, mas nem sempre encontrava. Portanto, é uma coisa que eu entendi de ferramenta para ferramenta. Ok? A seguida, vamos ver aqui as minhas cábulas. Há bocado eu tinha mostrado, tinha falado aqui numa coisinha de um construtor, que era termos a possibilidade de... Mais uma coisa na agilidade da espírita de cólico é transformar isto aqui, por exemplo, num 2A1. Ou seja, eu posso declarar como sendo um método construtor e isto aparece. E automaticamente está-me a criar aqui, nem mesmo uma classe... ou, perdão... uma possibilidade... da classe. Ou seja, ou menos linha de história e faz o mesmo. A ideia é... A ideia é... Menos linha de história e menos linha de história. Maior de vocês... Olha, olhas e consegues interpretar. É muito bom, muito bom. E em JavaScript, tudo bom. Tudo bem que isto poderia ser em várias... em muitas linhas de história. O fato de não teres garantia de que as coisas estão bem e não sejam a runtime... Para dar problemas. Se alguém se puder melhor de alterar uma coisa qualquer... Exatamente. Para não ser esquecido... Bem... Em grandes equipas. Em grandes equipas. Se tivermos um grande encaneamento de bibliotecas e o que quer que seja, se alguém no início de uma biblioteca ele agora se mudava a funcionalidade, a outra pessoa que deu a biblioteca só vai notar isso em runtime. E isso é um grande problema. Que torna o teu código muito mais frágil. Muito mais claro disso. O JavaScript vem, de alguma forma, criar uma maior robustez no teu código. E agora vamos falar em herança simples. Na herança simples eu vou aproveitar aquilo que ele já tem e mostrar como é que se poderá fazer uma herança. Simples. É preciso nunca esquecer que isto, no fundo o TypeScript não foge muito do... Não consegue fugir muito do JavaScript. Está por baixo. Portanto, ele eventualmente vai gerar JavaScript e executar... Será executado pelo JavaScript. Portanto, eu gostava de... Neste exemplo de herança, gostava de fazer referência a duas ou três coisas que eu acredito que sejam super simples. O animal que eu estou aplicando o conceito que há um bocado que temos falado. O método. Temos aqui a snake que é a estenda do animal. Uma das coisas que gostaria de referir é que... Na construção dos conceitores... Isto não é uma coisa importante que eu não estou aqui para explicar claro, não é? No fundo, se vocês quiserem depois também ler o que é que se pode fazer relativamente com o TypeScript, vocês podem consultar a documentação deles. Que no fundo, no fundo, é um capítulo. Portanto, lê-se um capítulo para entender o que é que o TypeScript e isto, quem já percebe alguma coisa já descrito, consegue entender tudo o resto. Os conceitos são mesmo muito simples. Tem muito pouco para se aprender. Portanto, mas para... Todos os testores têm que obviamente fazer chamada do... Todas as classes que era de letra têm que fazer sempre chamada do seu suco. Agora, vamos ver o que é que está em herança. Mais uma vez. Código simples a gerar código que nunca mais acaba. Isto é simplesmente assustador. E ainda por cima depois com estas estratégias aqui. Eu não quero saber isto de cor, caralho. Isto é feito, mas eu faço por mim. Aliás, se é uma coisa que eu não quero saber, é que é de cor. Eu não quero declarar nada. Eu quero... As coisas surgem de uma forma intuitiva. Ok? O que é que provavelmente a gente vai ajudar. Então... É uma das coisas que eu gostaria de... Eu não vou gerir isto em ação, obviamente. É uma das coisas que eu gostaria de referir. Outra coisa é esta aqui. Estou aqui a dizer que o tom... É do tipo animal. Ou seja, aquilo sendo do tipo animal. Ou seja, aquilo sendo do tipo animal. Eu não vejo para objetos que possa contar para todos os objetos, para todos os plantes que herdem do tipo animal. Então, o animal, o cavalo, horse. Deriva de animal. Portanto, pode-se fazer isto. Mas o move não se fala em animal? Desculpa, por isso fala na qual? O move... A função move está... A move está definida no animal e está definida... Ah, gostaria. Sim. E aqui? Estás passando para animal para fazer o move do animal. Exatamente. E uma das coisas que nós vamos preparar. É... Qual é aquele método que ele acaba por chamar? Estás a fazer os canses do animal. Portanto... Aqui... Eu estou aqui o tom, que é do tipo animal. E o tipo animal... Estes não... O move, aqui, não tem parâmetros. É nenhum deles. E o move, aqui, tem parâmetros. Portanto... Eu aqui... Se eu... Podia até fazer isto. Não sei. 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 Agora, só que aqui... Em JavaScript... É executado... Este move... É um move... Que... É... Que... Apesar de eu estar a chamar este... A cobra... Que moveu-se... 5 metros. Agora... Estava a lupar... E que... Se moveu... 45 metros. 45 metros. E agora... Estou a falar... Portanto... Mesmo... Tendo aqui os parâmetros... Ele acabou-me sempre... Por... Me chamar... Este... Portanto... Nunca se esqueçam... Que isto... Apesar de tudo... Este já está escrito por trás... É isto... É um detalhe... Que tem... Que... O 66 que me tira aqui... Ele ignorou... Completamente... Apesar de estar aqui a chamar... A educação que é feita... É sempre... Este... É preciso ter... Apesar de tudo... É preciso ter... Sempre consciência... Vou mostrar aqui... Sempre de ser... O da-lobbing... Para ler sempre... Sempre... Não se esqueçam... Não se esqueçam... Não... É sempre assim... É sempre assim... Eu saio... Não... Não existe... Não se esqueçam... Que estão a trabalhar com JavaScript... Não há aqui... Estou a trabalhar com uma linguagem diferente... Ah, acabam lá. Este é JavaScript na mesma. Portanto, é ajudar com erros, avisos, autoconflito e tudo mais. Isto é JavaScript. Vem a JavaScript com tipos aplicados. Mas uma coisa, tu consegues, em vez de usar var, tu consegues usar outro tipo de variável? Dizer que o tom é um animal, não é? Eu estou aqui a impor, este aqui em cima, não estou a dizer o tipo de variável, ele lhe infera automaticamente. Eu chego aqui com um debate e um gásismo. Estou tipo snake. Mas o tom é um tipo animal, porque eu estou a dizer tu és um tipo animal. Isto poderá ser utilizado para... não sei, para objetos que te deixas no mundo comuns, te deixas no mundo comuns e obviamente esteja a passar para uma outra função e que quer esse comportamento. Ok. E agora? O que é que nós vamos falar? Isto basicamente é isto. TypeScript é isto. Quem aprendeu isto, já aprende o JavaScript? Quase. Agora é um pouquinho. Mas interface... Exatamente. Agora o que é que faz? Nós não trabalhamos só com o nosso código feito para o JavaScript. Existem muitas bibliotecas feitas em JavaScript, porque nós queremos usá-las. Obviamente. Como é que se faz isso? É isto que eu vou falar a seguir, que são chamadas interfaces. Nós queremos fazer uso dessas bibliotecas. E então... Agora... Vamos mudar... Vamos esquecer isto. Está feito, mas isto... Está escrito essencialmente é isto. Agora vem a parte... Está escrito da declaração dessas variáveis... Variáveis... Perdão... Bibliotecas. Às vezes são variáveis estranhas... Tipo o J. Aquário que tem um dólar. É espetacular. É espetacular. E como é que isso se faz? Ambular... Isto. Espero que isto esteja na descrição. Está bom? Portanto... As variáveis... As interfaces... As interfaces são declarações que são feitas em JavaScript que não vão gerar qualquer tipo de JavaScript no código final. E é um exemplo de um tipo de código. Que é um grafona obviamente declaradas em outras bibliotecas. Um exemplo clássico é... As declarações do ambiente... Decoração de variáveis... Que já têm sido declaradas em outras bibliotecas. Neste caso... O famoso do Logo do JQuery. Portanto... Eu estou a fazer uma declaração no meu código. Estou a fazer uma declaração do ambiente. E estou a dizer que... Olha... Decoração de variáveis... O Logo do JQuery é uma coisa qualquer. Não sei quê. Mas... Vamos testar mais tarde. E vamos testar mais tarde. Permite construir interfaces e declarar o que é que elas têm lá dentro, quais são os métodos, quais são as variáveis, quais são o que seja. E o que é para fazer servir de ponto e depois eu tiro o autocomplete e eu, mais uma vez, a validação destaque do quadro que eu estou escrevendo. Um exemplo. Interface jQuery. O jQuery, por exemplo, eu posso declarar agora, quero declarar, eu interface o meu jQuery e vou dizer que o jQuery tem uma função chamada text, que é certo, com qualquer tipo de ponto eixo, que é do tipo string. Mas o jQuery tem uma coisinha muito engraçada, que é poder pôr aqui o sinal do bola e ter, e depois, a seguir, meter o plano que é lá dentro, ok? Ou seja, aqui indica que as existências em espaços são invocáveis. Quando eu estou a declarar este interface, que eu chamar imediatamente a função do interface, ok? E, ao mesmo tempo, também declarar aqui o nome. Em Gap, eu também posso colocar aqui um ponto de título dola, ponto Gap, já estou a conseguir. Mas, por exemplo, o que é que isto quer dizer, como é que isto se encaixa na funcionalidade do jQuery? Eu não sei se vocês conhecem o jQuery, mas não conheço sim. É uma Google biblioteca e isto aqui, nós temos que criar aqui coisas mesmo para fazer uso destas bibliotecas mais conhecidas. Portanto, como é que isto funciona, então? O código é basicamente este. Tem-nos a declaração do jQuery, o jQuery vai ser o tipo estático que eu vou te dar isto a dizer, o tipo que eu vou dizer, o que é que eu posso fazer com o jQuery, ok? E, a partir daí, tem o get, o tipo estático, vamos pensar isto, métodos estáticos, da instância. Tem aqui o get, claridade ao cabo. Tem aqui a callback. A callback, a declaração de funções, métodos, tem este tipo de assinatura. A referência aqui a esta setinha borda, o pessoal que conhece C-Sharp vai conhecer isto, ok? E n, que é o tipo, n, objeto, o que seja. Portanto, o que eu estou a fazer é fazer até isto. Tá, tá, tá. E já está, meto a linha de funções, a callback que um quer vai envolver qualquer coisa, que seja. Ok? Aqui, obviamente, vai ter que inferir que é uma seguinte, por este tipo de funções. Tem um interface, um género código. Sim, quer dizer que ele vai implementar, é todo o interface. Tem aquele método, o get, o salário de carácter. E depois tem um callback, como mostramos de qualquer, que retorna qualquer coisa. Recebe uma stream e retorna valer coisas. Ele está a dizer na assinatura do teu interface. Agora aqui está mais a implementar o teu interface, ele vai apagar no valor, ele tem a função. Ele aqui não está a implementar, ele está a usar. Exato. Pois, se tu estás a dizer que ele leva naquele interface, não é? Isto aqui, implementa. Isto, isto, estou a dizer que isto, o valor, tem uma determinada funções. Tem uma determinada estrutura. É isso que eu estou a dizer. E a seguir estou a usar. Isto, vai já, já me explica que exatamente isto. Mas eu não estou a dizer que o get, isto não é. O get não tem este, internamente, não é isto que tem. Isto é a utilização do... Sim, mas o get estávamos atrás a declarar muito o interface. Eu declarei a estrutura, a interface do get. Como é que se invoca o get? Agora estás a dizer que o meu get é assim que está implementado. Não. Agora estou a invocar o get. Eu estou a dizer, o get invoca-se assim. Não, não, não é? E agora estou a dizer que, ok, estou a usar o get. Isto é para fazer as perguntas com o Aswell-Tay-C-T-A-C-T-A-C-T-A-C-T-A-C. Exatamente. A implementação disto está feita no T-A-C-T-A-C-T-A-C-T-A-C-T-A-C-T-A-C-T-A-C-T-A-C. Estás a ver, é? Sim. E assim, eu acho que eu não estou a dizer. Não sei isto, não sei isto, está a melhor, estou a operação. Não posso usar as informações dessa forma? Não posso usar a pergunta? Em vez de declarar uma interface que faz o espaço de setor dos elétricos? Bom, eu sou obrigado a declarar esta interface. Isso é só para a inteligência? Exatamente. É para o compilador me ajudar, para me dar avisos. Isso é TypeScript. É TypeScript. Eu quero TypeScript. Se eu quero criar TypeScript, eu tenho que declarar isto e tenho que ter as interfaces e tenho que... etc. É só para fazer controle de espaço e aparecer lá os métodos? Se eu apagar isto, funciona mesmo. Porque TypeScript consome JavaScript normal. TypeScript não é uma substituição do JavaScript. TypeScript é uma extensão do JavaScript. Ou seja, retém tudo do JavaScript. Ok? Esta é a ideia. O que é muito bom. Se aproveita todo o código lexing que existe. Ok? Isto é uma coisa que se encontra em todos os tipos de linguagens que, mesmo que sejam dentro de os nossos idiomas, em Java, também tem que existir um projeto, o TypeScript é este, que também tem este tipo de funcionalidades de pontos com código lexing. no TypeScript também acho que isto é um tipo de chave, se não me engano. Nós também fazem a mesma coisa. Em AccountingScript? Não é static. Não é static. Não é static. Continua a ser... É a ideia do TabletScript, se não me engano, porque eu tenho que li, é ser menos verboso, porque pôr? Não tem a funcionalidade do static. É muito bom! Tem que me deixá um vídeo agora. Além disso, tem que pôr microsoft. E então eles vão criar editores fantásticos O que é bom Já existe, chama-se o João Souto Chama-se o João Souto Exatamente, é isso mesmo O que é muito bom, o que é muito bom Esse aspecto é muito grande Graças a este tipo de interfaces Existem, obviamente, pessoas que Começaram a fazer feitos doidinhos Todas as interfaces para as bibliotecas mais conhecidas Se vocês forem a este sítio aqui Vocês vão encontrar, aliás No plugin, no Instagram, no Visual Studio 2013, 2012 Que permite automaticamente ir buscar Estas interfaces Ou seja, vocês automaticamente Já vão curtir Os interfaces com as bibliotecas que vocês querem Tudo não havia integrado Outra coisa, agora Só para finalizar, evite a falar disto primeiro Antes de falar da definição dos interfaces É A declaração dos interfaces podem ser agregadas Todas num ficheio E formar até esta intervenção Quer dizer, declararem files TypeScript Ou seja, todas as interfaces Vai ter que continuar disto aqui Porquê? Vocês, ao longo dos vossos códigos Dos vossos fecheiros que vocês vão criando Vocês vão fazendo referências A esses mesmos fecheiros Que eu ainda não falei Como é que se faz referência a esses fecheiros Eu vou falar aqui um bocado No caso não falei nenhuma Que me falha Que é no código que agora vamos apresentar A micro-applicação que eu vou fazer Eu vou mostrar como é que se faz referência Estes fecheiros estão atualizados em pastas diferentes E como é que no código nós fazemos essa referência Ok? E é a referência a esses tipos de fecheiros Ok? Portanto Vamos fazer uma aplicaçãozinha Vamos ver se eu tenho tempo 45 minutos Tenho? 45 minutos Ah, está a fazer 5 minutos Não, a aplicação que eu vou fazer É mesmo muito, muito, muito pequena Mesmo, mesmo, mesmo E vou usar uma coisa espetacular pelo lado também Que chama-se AngularJS Ok? Que é uma biblioteca de JavaScript Fantástica Uma framework De SPA Diz? De SPA Single Page Application Exato Não, não Não é só Mas muito usada Com Single Page Application Sim, sim Permite fazer uma Single Page Application Mas Não quer dizer que seja Exclusivamente Single Page Application Gmc com Inside Gmc com Inside E é muito bom Nós vamos fazer aqui Com muito pouco código Vamos mostrar aqui Acabou, vou estar a acabar Por estar aqui Por mover um pouco Esta biblioteca Na verdade Que versão de Angular É que podes usar? Um... Qual que é? Não a dois Não a dois Não a dois O que eles fizeram É desacopular Ou modelaram aquilo tudo E então há módulos Para fazer tudo E mais um par de outras E talmente... Uma vez Como não conhecem a primeira Eu não conhecem a segunda Não é verdade? Sim, mas... Notem que há diferenças Entre as duas versões Portanto, se apanharem código Entre as duas Tenham atenção Porque muda E efetivamente Algumas coisas E isso acontece muito Em várias bibliotecas Mesmo o bootstrap E coisas já Elas também fariam Há precisar de ser Para cuidados Eles não... Portanto, há sempre Ter que cuidar Com as versões Que nós estamos a utilizar Mesmo o jQuery O jQuery E o UI É preciso sempre ter Cuidado com os versões Portanto Eu não vou expor Longamente o que é O AngularJS Mas o AngularJS É uma... É uma... É uma framework Client-side Ou seja Corno Browser Que permite fazer Desenvolver Aplicações ricas Em... Em... Aplicações Aqui o EF É uma das aplicações Que é a aplicação ricas Em... Em JavaScript Só 100% JavaScript Como nós tivéssemos A desenvolver para o desktop Que é muito bom E utilizando o HTML O próprio HTML Como template De... De... Geração Do código final É HTML Vamos lá então Se vocês têm 5 minutos Que vão segurar Podes Acostumbrar a ajudar Ixi Exatamente Nos outros 5 minutos Acostumbrar a ajudar Dá aqui uma lista Também em AngularJS Que eu mais uma vez Repito É mesmo muito bom As linhas de código Que vocês têm de escrever Em AngularJS São significativamente Menos Do que o padrão Do que o padrão Que eu teria visto Mesmo com o nocau Eu não tenho muitas Mesmo com o nocau Eu não conheço o nocau Exatamente Mesmo O nocau Hoje vai ter a chance Hoje vai ter a chance Não está aqui Hoje vai ter a chance Ah, bom Mas normalmente A comparação É um salto Digo isso porque nós Temos estado a trabalhar Com algumas coisas E o Angular Foi uma das coisas Que veio para a mesa Para a discussão O Angular não é comparável Com o nocau O nocau faz sistema De data binding O Angular faz sistema De data binding Mais umas quantas coisas Portanto Pode ser O Angular pode ser comparável De uma fusão Entre o nocau E o Durandal Que também é uma framework De SPA bastante usada Embora depois seja Uma questão de hábito Entre as duas Portanto Uma questão de proficiência Entre cada um Entre a combinação De nocau De nocau De nocau De Durandal Com o Angular Ok? Corrige-me se eu estiver errado Mas Enquanto que o Angular É mais uma framework Na qual tu constróis A tua aplicação O nocau É uma biblioteca Que tu usas Na tua aplicação Certo Sim Nocau Nocau Fundamentalmente serve Para data binding Ok? É aliás Aquilo foi criado Para fazer data binding Pronto E faz o ebay E faz aquilo muito bem E pá E tem Para quem vem das zonas De xaml Portanto silverlight O idosfonos Todas essas coisas Aquilo é o ouro sobre azul E é usar como se usa De qualquer outra maneira Eu conheço o Angular Desculpa Só para saber Diz Conheces o Angular Conheço 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 O Angular Tem a parte Dos data bindings Com uma sintaxe diferente A sintaxe mudou ligeiramente Com os dois Com os double De cada lado Mas o Angular Tem a parte Data bindings E mais um conjunto De coisas O nocau Só tem a parte A parte Data bindings Também com mais coisas A menos Eu não conheço Mais uma vez Eu não conheço O nocau Vi alguns exemplos De código E o data bindings No angular É imediato Eu não Eu posso chegar Tal como Eu não escrevo Nenhuma linha de código Posso escrever Zero linha de código A indicar O data bindings E ele funciona Só preciso pôr As chavetas Que eu vou-lhes embarar Sim É como O Angular Usa J-Citat Mas é a mesma coisa Ótimo Ótimo Ainda bem O exemplo que eu vi Realmente fazia referência E eu a declarar É explicitamente Claro, nós ficamos com o único modelo Para fazer o data bindings Aqui no Angular Não precisa fazer isso Pode depender Da versão do Angular Ah, sim Também é o Agora Já foi Há algum tempo Eu também comecei a olhar Para o Angular Portanto Agora Começar a trabalhar Isto não está a funcionar Não, isso Os observáveis É para quando Alteras o lado A reflexão instantânea Isso vem Como você tem O Silverlight No ProVal Que em tempo de volta Não acaba No ProVal Dos Vagos O Silverlight Os vais Por uma bolagem S E eu vou pegar Numa Aplicaçãozinha Pequenininha Que está aqui Micro Que está aqui E vou adaptar Esta O que é que eu vou adaptar? Não vou mexer em nada O HTML O que é isto faz É Eu fazer estas coisas E eu vou ver isto a mexer-se E escreve aqui Alguma coisa E ele adiciona isto E já está Ok? Portanto Vou reproduzir esta E tenho aqui o sócio Isto tudo Isto tudo Ok? E isto é o JavaScript Que eu vou pegar Isto é código Que vocês não veem Porque não entendem Mas não deixem E não veem também Isto é código JavaScript Típico do Amular Ok? E vou transformar Poucas coisas Isto Ok? Mas no fundo Vou implementar Interfaces Vou descrever Este código Que obviamente Se eu tiver A produzir código Para um produto Obviamente Eu declaro Os interfaces Que eu quero E E E E Uso Para De uma forma transversal A minha aplicação Obviamente Vou compondo isto Para depois Quando tiver aqui As coisas As coisas Batem Certo E não tem números De comparação Ok? Desta forma É uma forma De forma Muito bem tirérica E está a fazer Ok? Então é o seguinte Eu vou aglalar um bocado O que é que eu vou fazer? Vou criar o projeto E vou copiar Já algumas coisinhas Para o projeto E vou copiar Algumas bibliotecas Que isto Em princípio Inicialmente Não faz referência Em uma delas Não sei se vocês conhecem Mas isto aqui Faz uma Usa uma biblioteca De estilos Que é o multistrato E essa eu vou copiar Ok? Portanto Vamos lá Sem alargar muito Criando muito projeto Ah, eu instalei Obviamente Já tinha Os plugins Estão desinstalados Já tenho instalado Aqui o TypeScript E já tenho Também aqui O Nougat Já tenho aqui Instalado O O Não O TypeScript O TypeScript De algum Desinterfaces Estilos Que é o que eu vou falar Ok Ok Vou começar Isto é o Invento De nada Portanto De este lado aqui Tem que instigar O que eu vou fazer É copiar Vamos copiar Ah, então agora Ao dar a vista O que eu vou fazer Não vou copiar este Ok? Isto está a diferença Aqui o ângulo AGS Ótimo Mas que precisa De lucratar também Então eu já tenho Um código Exatamente igual Vamos copiar Eu posso fazer Depois ao dar a vista É o final Ok 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 E vai Estou indo para a vista Obrigado. 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 Estou a fazer as referências bocas todas. Vamos ver aqui. Isto. Marito. Ok. Até trabalhas, não é, com... Exato. Ouvi-vos ao teor de tão fácil de trabalhar que até ele consegue. Eu estou aí a acompanhá-lo. Estou assim para não virar. Desculpa, desculpa. Como é que se adiciona isto aqui? Niu, 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 niu. É, é, é. Ah, que nem. Está por aqui algo antes de uma coisa que não está descrito. Estou, estou, estou. 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 Estou aqui até a parte de TS. Está. Está complicado. Criamos aqui um TS. Vou apagar. Ah, TTS, tudo. Estou a fazê-lo aqui. Ok. A gente agora pode criar um app, e não, por causa do momento disto. E o nome de tudo não? Sim. E a referência está para um GS e é um TS. Exatamente. Ah, ok. No final, ele consome sempre GS. E essa translação é rápida? É rápida, é imediata. Depende. Mas... Vá, estamos a falar alguns segundos. Depende. Aquilo que eu vou mostrar é rápida, é imediata. Portanto, onde sei, sempre que tu gravas, eu automaticamente faço a concordação por ti, e tu não depara, porque ele está a trabalhar imediata por ti. Tu nunca vais a preparar nisso. Só se tu, por exemplo, no final quiseres fazer uma compilação e utilizar o teu projeto, aí não tem que fazer a linkagem entre todas as diferenças das bibliotecas, aí poderá, dependendo do teu projeto, poderá alvar algum tempo. Sim. E para não faltar a ordem, a perderas os minutos. Ok? Mas... Ele é macro. Então, para onde estás a fazer, não conseguimos fazer esse impacto. Faz só uma coisa. Aumenta... Faz um pouquinho de zoom no código. Tens aí abaixo uma percentagem de íntimos? Isso eu percebo? Tem. Tens? 150%. Pronto. É que a cidade a gente consegue ver? Já é. Eu estou conseguindo ver. Adiante. Então, vamos fazer o nosso selo do código. A grecia e a minha alma também. Vamos ver agora primeiro se isto funciona tudo. Olá! Existe aqui uma combinação de teclas que é para maximizar isto? É para ao baixo. Não. É o View. No menu View em cima. É CTRL, SHIFT, ENTER, uma coisa assim. Full screen. É SHIFT, TENTER. SHIFT, TENTER. SHIFT, TENTER. SHIFT, TENTER. Não é isso. É possível só ver no final. SHIFT, TENTER. Temos aqui isto tudo a funcionar. Vamos executar isto? Perdão, foi. Vamos executar isto, então. A ver se funciona. Vamos executar isto, então. Vamos ver isto. Uh oh! Uh oh! Vamos ver quantas são as valores que nós temos. Não consegue entrar logo lá. Não, não, não. Não tem jeito. Não, não tem jeito. Não tem jeito. Ai, 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 vocês não estão aqui a ver? A visita é a minha. Mas tu tem que estar no ar do lado. Não, não, não. Está no ar do lado já é esse. Não, o que se passou foi o seguinte. Eu não compilei. Ele estava a perguntar. Queres combinar? Não. Ele estava a perguntar se queria correr a última compilação. Qual é? Os olhos nunca é a decorar o... Não, não é. Ah, está aqui o olho. Está explicado. Ele não sabe o que é isto. O que é o angular? Ele não sabe o que é. Vamos fazer assim. Só para adiantar. Trabalho. Declarvarangular. Que é para nós virmos outra vez. Quando queremos declarar alguma coisa... Essa é a solução de preguiçoso para o problema, não é? É, 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 é. Não, eu vou mostrar como é que se faz daqui a pouco. Eu quero ver, é que se, pegando o quadro inicial no meu defecto, sem fazer o exercício da alteração, vou mostrar as coisas a funcionar. E, a seguir, vou fazer as alterações e ver as coisas a... A estourar. A estourar. Em 30 minutos. Não é grande. Mas este é o ar contínuo para funcionar. Como é que é o parque? Como é que é o parque? Como é que é isto? Como é que é isto? E... Funcionou? Isto não me parece, no entanto, não está aí a buscar muito bem o... O CSS. Não, não é o CSS. É o angular. Isto não me interessa. É a secundária. Ok? Não está aí a buscar o CSS também, mas pronto. Isto aqui, como vocês podem ver, é uma coisa que existe. E vocês podem ver o... Depois, ao código que vão ao site, vão lá e vêm mais detalhes para experimentar isto. Como deve ser. Então, vamos lá ver o que é que nós podemos fazer. Primeira coisa a fazer. A única coisa que nós temos que alterar é só o... Porque eu tenho dois. É. Só vamos alterar aqui o JavaScript, porque é, no fundo, a única coisa que nos interessa. E, para isso, vou começar a fazer interfaces. Uma das coisas que eu tenho que fazer é declarar, tirar este angular e declarar, realmente, e colocar aqui a referência das interfaces que são usadas pelo angular. E vão ver que automaticamente o angular faz uso também do jQuery. Ok? Isto leva-me cinco minutos. Disseste o mesmo há cinco minutos atrás. Está certo. Foi há cinco minutos. Exato. Cinco minutos mais. Boa. O tempo é constante, não é? É. Portanto. E agora, vamos então concluir o meu projeto. É isto. Estou aqui, on get. Tem a ver mesmo? É. Se não, a outra já estava correndo. Não sei se está. Estaria, estaria sem dúvida. Não tem a ver. Ah, já está. Vamos procurar aqui uma coisa chamada. É. A nossa biblioteca que nós queremos usar com as relações. Só se forem ir, este site tem para tudo e mais a um. É impressionante. A pessoa que está fazendo isto, está fazendo um trabalho muito bom. Coloca a PagScript lá em PagSingular. E ele vai fazer muita coisa. Está aí. Manada. Isso é termo técnico, não é? Manada. Não vai nada. Manada. Não vai nada. Como vêem isto, existe mesmo muita coisa. Muita coisa. É impressionante. É impressionante. Às vezes estás a trabalhar com a profissão e ainda não tem... Pois. A verdade é que as APIs não sofrem grandes altas. São as situações que são as coisas que nós estamos a fazer. A utilização. E... E se tu tiveres alguma coisa que falte... Acrescenta. Acrescentas tu. Podes acrescentar, por exemplo, numa ícone. Isto tem estendo. As interfaces estendem de alguma coisa. Também podes tu estender. E, aliás, os métodos de falta. Não sei. E o que depois utilizares. Faz referência a essa biblioteca que vais usar. Portanto, é bastante interessante. Uma das coisas, por exemplo, que pode acontecer, e acontece, são redeclarações de métodos. Por exemplo, a biblioteca do... Se não me engano, faz referências a métodos do Jake Berry. Redeclar-vos. Redeclar-vos. Se não me engano, Tultipo, por exemplo. Aí, em Oldles e coisas do género... Aqui, a biblioteca com as declarações, tem essas declarações. O... E depois, a mesma biblioteca que traz o que a gente vai usar, que é o Jake Berry, que dá uma razão para as provisárias, que você vai fazer referência a métodos. Também tem essas mesmas declarações. Depois, ele colide. E diz que está havendo declarações. Porquê? Porque o bubcetrado usa o Ray Berry. Também. Então, existe ali o Jake Berry e o I. E então ali há uma colisão. O que é que se faz? Comenta-se. Mas a gente já há muito, tá? Bem, aqui, como conseguir o angular, eu não sei para as pessoas que não conseguem ver, não sei como é que aumenta isto, mas pronto, ele trouxe aqui uma catrafalha. Essa aí não aumenta. Não, esta aqui não aumenta, pronto. Mas como vocês sabem, quando eu decorei aqui o angular, ele trouxe umas tendências todas, porque é uma maravilha. O angular, internamente, faz referência ao TypeScript, que eu vou abrir e vou aumentar aqui, e nós podemos escrever aqui isto. Vocês veem aqui, e a maneira como se faz referência, são os importes. Eu não sei se é assim quem sabe se diz, mas já vi. Os zilzinhos. Os zilzinhos, pronto, já. Aqui eu escrevi outro nome, que é para não deixar-te ao pessoal de Java. E ele vai para si já está, e é assim que faz, ok? E é o que a gente vai usar, copy-paste, para fazer isto aqui, ok? Então, eu, só que é que isto, está aí, rápido, corre. Porque, por estar aqui, simplesmente, estou a criar, aproveitem deste código, mas pode-se esquecer, não tem nada que precisa usar lá. Portanto, temos que ver, porque não estou, e não há autocomplido. Não sei porquê. É? Não, para isto, o meu, temos isto. Tem três, três... Dá para agastar, para o lado direito, mas... E agora, agastar para lá para onde é? E eu, que é suposto que... É, é, é. Abaste-me, 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 abaste-me. Só que é bom, abaste-me. Gastou-me, foi o caminho todo, mas funciona. Ah, pois. Não é? Mas é assim, vai? E o nosso negócio não funciona. Bom, mas eu vou aproveitar, de qualquer maneira, de qualquer maneira, de agastar, queria pernotar o aconselho, para o meu outro lado. Portanto... Não é falta de web assistentes, ou de qualquer coisa não tem de percebida lá. Então, é isso que me falta, porque eu não tenho. Portanto, mas... Ainda bem que vocês conhecem... As vossas programas. Isso, hoje em dia, quase que é a resposta para a maior parte das perguntas do Visual Studio. Ah, isso falta de uma extension. Exato. Ainda bem, é bem. Mas, para o web, o e-se-a-lhes é basicamente essencial, sim. Talvez tenha uma aula. Ou para o trabalho de vocês. Eu, praticamente, sei fazer tudo manualmente. Em Java, nós não temos a riqueza, talvez, deste drag and drop. E nós, se acabamos por... E, aliás, sempre há mais produtivos. Depois, quando vamos lá, dentro do código... No pão de luz, a ideia está... Inicialmente, para começar, drag and drop. Mas, depois, para trabalhar e ir a fundo, nós vamos lá diretamente mais para as pessoas. E eu, por acaso, não uso o editor. E, por exemplo, fiz outra coisa. Não é uma visitação do que eu uso, mas uso outra coisa. E não há drag and drop. É o Soulbine. O Soulbine, para o JS, que traz a garantia de uma compilação. Portanto... Como? Sim. O Soulbine, para fazer compilação? Sim. Sim. Eu acho que tu depois, no Coffee Break, podes apanhar-o pelo pescoço e depois encosta-me lá agora isso. Ok. Então, avançando. Já que isto está quase no fim, só mais de 5 minutos. E, como podem ver, deixou-me dar o erro acerca do angular. Ah, isto... Enquanto eu vou fazer aqui as coisinhas, ele está-me a compilar para o JavaScript. Vou puxar aí o JavaScript. Vocês querem ler? Não, não? Sim, sim. Ah, vai. Agora é que estraga-se. Ah, agora é que estraga-se. Já não é sensuinho. Ah, é isso? É assim que vai ser o evento mental. Ah, é isso que vai ser o evento mental. É assim, no playground, dividido de um lado do outro. Não, não tem ideia. Não, não tem ideia. Faz mal, faz mal. É incrível assim. Pá, se eu soubesse isso, e preparado por causa da administração com esse tipo de exploração, que era muito bom. Pronto. Isto é o JavaScript. Pronto. Agora, cada vez que eu alterar o outro lado, ele vai se queixar que isto foi alterado. Provavelmente. Mas, as alterações que nós vamos fazer, não vai mudar nem nada deste JavaScript. Porque é este JavaScript que eu quero que seja produzido. Isto é outra coisa do JavaScript. Eu consigo controlar muito bem o JavaScript que me vai ser gerado. Não faz aqui magia nenhuma, o que é muito bom, é outra coisa muito boa que eu gostaria do JavaScript. Ok? Então, vamos começar aqui a fazer e vamos sentar. Portanto, temos aqui uma função. Tem um scope. Scope, em angular, é o... É um scope. É a página onde se pode usar todas as variáveis. É o equivalente ao módulo. Ok. Tenho de despachar, não escuto porque o tempo começa a ficar apertado. E eu vou deixar de conversa e começar aqui a abrir. Portanto, eu vou criar um scope. Vou identificar isto aqui. Esta variável. Vai ser o tipo. Tudo. Scope. Quero fazer isto porque vai ser muito claro que eu conheço. Depois, para as aparências, crescer muito. Estou descrito. Tem que estar aqui acelerados. Acontece que o angular tem um tipo, aqui, um scope, que todos devem errar. Obviamente, isto tem muitas funcionalidades aqui dentro. E eu quero que essas funcionalidades, depois, não estejam acessíveis todas aqui. Aqui para baixo. Portanto, devido à inclusão da referência do angular em cima, eu tenho acesso a todas as coisas do angular. E logo o que está aqui é para me ajudar. Portanto, e scope. Maria. Ou seja. Vou trabalhar para mim. Ok. Deixa eu dar erro aqui. E aqui está a dizer que o scope tem um atributo que se chama todos. Ok. Só tenho que declará-lo. Isto aqui, que eu estou a fazer, não está a gerar, esta parte aqui, não está a gerar o código JavaScript. Ok. Portanto. E as todos têm que ter este tipo aqui. Esta estrutura. Portanto. Ok. Vai ter, vou chamá-lo de todo, que é um objeto qualquer. Uma estrutura de dados. Mas não existe. Já fiz isso. Ok. Eu vou ter que definir esta estrutura de dados. Espera aqui. Para depois eu ter capacidade de fazer autocompute sobre esta estrutura de dados. E não está a inventar. . Estas estruturas de dados que tenho. Aqui tem o String. E também tenho... Ok. O que isto quer dizer? Eu chego aqui. Estes atributos aqui. Este tipo de coisas trabalham. São objetos que ia transferir por exemplo em 3 controladores. Por exemplo. E isso havia como a se build. Eu tenho aqui, duas vezes mais. Tudo que estás me a dizer, tá? Bem, está aqui. Mas me falta. Ok? Juro. Portanto, tenho um computador a trabalhar para mim. Ok? Queria esperar, ultimamente, é a opção das coisas. 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 Não está funcionado. Porque o código vai continuar a ser igual. Como eu estou aqui, parece a diferença. É a opção das coisas. Isto? É a opção das coisas igual. É a opção das coisas igual. Ou seja, todas as operações que estou a fazer sobre este chave script, vão sempre resultar o mesmo. A única coisa. Exatamente. Estou a garantir que o meu código é sólido. É isto. Estou a fazer isto. Obviamente, eu estou a fazer ao contrário. O código começa a codificar, e o código começa a definir as coisas em cima, as pessoas a utilizarem mais. Eu simplesmente estou a dizer, como é que vocês, pegando-me em código do Legacy, vocês podem, não é problema, se não seja muito grande, não é? Podem aplicar, e para verem que realmente, resulta sempre num código já descrito igual. Então, estou aqui a ver a interface, essa é a proposta que eu fiz, escrevi um pouco, então, eu vou para o computador. Sim, sim. Mas o computador, quanto é jeito, não gera? Já gera. Já. Só para as interfaces, um pouco, eles olhou. Ah, tu, eles já, tens erros. Qual? Vamos jogar. Mas ele gera. Não gera. Não gera este, porque o que eu tenho em casa gera. Não, mas gera, gera. gera, eu acho que gera. Tu acha que o visual studio não gera? No visual studio, correto. E quando tiver geros, não gera, por isso que podes. Mas eu acho que, com o celular, eu tenho mesmo outros, não gera. Aliás, o resultado daquele PS, segundo o género, já é atualizado, tem geração anterior. Não, o celular me gera, porque o celular tu estás a dizer, gera miso. Na verdade, o visual studio que está a tentar fazer, é compila, falha, e não te gera no final. É possível. Porque, no fundo, isto é um, é um executável. É um TSC, um compilador. E o compilador tem vários parâmetros. E eu posso, de certeza que um deles deve ser, dizer, erros, não gera geros. E no visual studio, enquanto não corrigir os erros, depois, 10 ou 1 euros, então, eu quero que isto seja configurável. Eu quero que o negócio, na solução, um projeto, e esteja lá um parâmetro que vocês podem, que isto tenham, se não me engano, aos tempos, quando eles estão sempre atrás, no parâmetro de compilação, há um parâmetro, que tem o único comando, ou o único comando que é executado na compilação. e depois aí, a direção de um comando que é executado na compilação. No software, eu tenho trabalhado. E aqui também tem que fazer, ajustar alguns parâmetros, ou seja, ou seja, ou seja, mas ainda bem que ele não, que ele não faz, e se tem algum parâmetro, então devia ter. Por exemplo, se não declararmos as interfaces, vai ter sempre outros. Isto, isto, não, porque não estás a definir qual é que é o scope. Se não defines qual é o scope, não tens a definição. se já não existe uma questão de golos, como tu aches que trabalhares, queres sempre ver mesmo, o meu erro depois, quanto a arquitetária, que ele achas anterior, ou seja, estás sempre a ver o último, com o quadro, estás sempre a ver a última versão do código. Pode ser essa definição, que tens aqui, é que quando tiver zeros, não vais ter o código anterior. Sim, mas ele também não te apaga o código anterior, portanto. Não, é o último comando em logo. É o último que funciona. E mantém-nos, o outro lado, certinho, o outro lado, o outro lado, o outro lado, o outro lado. Certo, eu honestamente, prefiro ter a última versão, mesmo que não esteja atualizada, mas a correr, do que ter uma build, que é aqui, estou todo contente, e isto vai funcionar, e daqui a nada, tenho alguém a ligar, a dizer, oi, mas isto está a esterar. Ok, tudo bem. Isto bem, sabes, porque não podes ver, o que é que aconteceu, não, 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 sim, pronto, vamos ver onde sabes. Temos muito pouco, já lhe sabes que vê que ainda temos só 5 minutos. Agora que são os 10 minutos. Então vamos despachar isto e, eu acho que vocês acabaram a usar para entender o que eu estou a fazer, acho que eu vou aclarar tudo, tanto o que eu estou a fazer, e é tentar eliminar todos os erros de compilação que eu tenha aqui, E, no fundo, encarar-me, por ter as suas outras, não está nada mais. Pronto, já está. Segure-te? É isto. Opa, 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 opa! Aí não há um... Não há um string, eu estou a dizer... Ah, não morri, não é? É mesmo isto que eu queria mostrar. E aqui é uma coisa, tem aqui um count e, obviamente, não posso meter aqui outra coisa. Vamos lá pegar e chegar. Pegar e faz. Ah, mas este é bom! Há outra coisa, por exemplo, que eu não gostei muito do... Não gostei, não. Acho que pode ser melhorado. Que é, por exemplo... Acho que ele já se queixa. Cuidado. Um bocadinho de raiva. Toma um 54. Tudo é um gosto para ele. Uma das coisas que eu, por acaso, gostava que foi segurada, e espero que eles façam isso na versão seguinte, é que, apesar de ter colorado, o que ele faz aqui é uma comparação estrutural. Ele vê quais são os campos, eles existem aqui em cima, tudo bem, maravilha. Eu posso dizer que estes campos são legatórios ou não. Por exemplo, se quiser uma coisa destas, este passa a escrever legatório. Ok. Como vocês conhecem o .NET, o .NET já vão me perguntar isto. É uma opinião que não estava a dizer isto. O ponto de divulgação é no nome da variável e não no tempo. Agora, não sei se em .NET, em .NET, em .NET, no tipo, mas o tipo veio antes do nome. Ah. Prato. E ele está aqui a fazer uma validação estrutural. Como estou a dizer aqui que tudo é obrigatório, ele vê aqui a sua ausência e queixa-se. Ok? Maradina. Isto é a vantagem. E, portanto, há aqui uma coisa no Lisboa que eu estava a dizer, que eu queria que isto fosse possível de validar também, mas não de validar. Ou seja, pode ser adicionado lixo para aqui, pode ser remover. Se eu chegar aqui e remover uma coisa destas, ele continua. É bom. É fixe. E eu gostava-me que... E eu gostava-me que ele... E se ele à frente também já está a desenvolvida novamente. Como? Se entras a ceder-lhe tudo o ponto de um lixo... Sim, sim. E ele já não me deixa, não me deixa. Mas permite-me construir estas coisas aqui. Obviamente que eu gostava que ele fosse mais rigoroso. Claro. Ele, mas na verdade, queria tirar a parte do script de JavaScript no browser. Não é? E basicamente estamos a tipificar uma linguagem que não é tipificada. Mas, obviamente, como te disseste e bem, o objetivo de isto exatamente é garantir que, do mais à frente, quando estiver a fazer a utilização das centro-fazes, este método, este preparado está lá, sem dúvida, é o objetivo, mas é o objetivo, é o objetivo de me ajudar, porque eu não quero deixar mais para trás. Pronto, e com isto, eu colo a demonstração do código, e eu espero que, obviamente, o que há por aqui é mais específico do Angular, propriamente no JavaScript, ok? Mas, como podem ver, é uma coisa estranha, diferente, no JavaScript tradicional, e que no JavaScript consegue, muito antes, abordar e atacar-me para olhar menos. Diz-me uma coisa, se tu adicionares documentação aí no JavaScript, ela é migrada para o JavaScript Mas, é uma flag, se eu não me engano... Não, documentação mesmo. Já está escrito agora por 2013, texto de documentação. Ah, não sei, não sei. Ok. Podemos experimentar a seguir, ok? Curioso. Não sei, não faço ideia. Como é que se escreve isso? Dentro da função. Dentro da função mesmo. Aí, barra, barra, barra. Menor do do que de sabre. É... 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 E agora... E agora... Fechas... Fechas a chaveta... Escreve o texto e depois... Escreve o texto qualquer... É... E depois... Escreves a descrição. É... Portanto, abres... Vá... É... 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 E tem que ser tudo em... Não... Não tem que ser tudo em... Não tem que ser tudo em... Não. Ok. Estás aí? Sim. E isso já... Isso já é JavaScript de quê? Não, não. Tem-se de concorrências. Isto está compilado. Não é só de JavaScript. Acho que é... De qualquer forma que o professor segundo tem de documentar o... Que é brutal. Que é brutal. A partir de qual? Que é brutal. O Virgílio é partido. Isto é a partir de qual? De Visual Studio 2013 só. Ah... Só 2013? 2012? Não. Não usa esta documentação? Não. Tu não tinhas a documentação... A documentação do J. Coelho não é assim? É... Não é assim. Não é assim. Não é assim. Eu sei que vocês vão falar. É mais ou menos. Alguém disse... Mas eu posso... Mas eu posso... Posso... Alguém disse que estas três... Em Março. Mostras. Estas três barras têm significado especial. Ok. São as duas três barras para isto. Ah... Ok. Então isso não deve ser. Estás com problema. Não é? Por exemplo. Segmentário... Em bloco... Se não me engano... Vou fazer coisas destas... Depois no time script gerado... Tem... É... Uma opção... Compilador. Se vai ou não vai incluir... Os comentários que tu colocaste. Exato. Os comentários vão lá ou não vão para o final. Porquê? O soft code não é o JavaScript. O soft code é o tax script. É o tax script. Encare-se isto como compilado. Ok. Mas obviamente... Depois... Isto faz mais umas coisinhas. Sabes? Mas eu não quero falar a sair disso. É uma coisa muito mais avançada. Eu não vi preparar para isso. Portanto... Estou lá de casa. Ficou no lugar de casa. Estava... Produz mappings. Produz... Como podemos ver aqui... Ele produziu aqui um... Tudo, se não me engano... Map. Que é para depois poder fazer... Se não me engano... Debugging diretamente com outras ferramentas... No editor... E no browser... Ele mostra-te a linha... O código... O PUR... Ou seja... É para tu teres o TypeScript a gerar JavaScript... E tu quando fazes o debug do JavaScript... Ele vai indicar-te no TypeScript... Onde é que deu erro. Está perfeitamente onde é que está a linha a correr... E faz... E quando dá erro... Dizem... Olha... Quando alinhas... TypeScript... Exato. Está muito bom. Portanto... E agora... O que é que falta? Falta... Dúvidas? O que falta é não ser a malta. Portanto... São referências... E onde é que eu ser a malta. Portanto... Aqui são os proporcionadores... Está aqui limpeza em baixo... Que é a Armis... Onde eu trabalho... Eu tenho 2.0... Para nos seres... A de facto... A partir das instalações... Muito obrigado... E... E pronto... Estas pessoas são as pessoas... Que falam-nos ao bocadinho... Não sei quem são... Dizes assim... Vou passar a saber... Depois de terminar isto... Eu vou... Seguramente... Tais... E... E... Eu vou... A próxima vez... Também... Ok? Próximos reuniões... Próximos reuniões... Os convidados... Apareçam? Isto... Não é isto... Obrigada.